Bom dia, Alice. Bem-vinda. Bom dia, Lucas. Bom dia, Marta. Bom dia para quem nos assiste. Mais uma derrota da Chapecoense. Mais uma derrota para a conta da Chape. A gente vai começar com esse assunto. Mas hoje também tem Havaí pela Série B, tem os jogos da Série D e Futsal. Então, Série B, a Chapecoense jogou ontem contra o Vila Nova na Arena Condá e acabou saindo com mais uma derrota. Resultado que deixa a situação do time ainda mais complicada. Eduardo Florão traz as informações para a gente. Bom dia, Eduardo. Muito bom dia, Alice. Um abraço para você e para o pessoal ligado com a gente aqui no SC Noir. O reencontro de Gilmar Dalpozo com a Chapecoense, com a torcida da Chapecoense aqui na Arena Condá. Mas o que não foi diferente foi o resultado. Uma nova derrota, dessa vez, para a Vila Nova. Uma derrota muito amarga porque marcava justamente a reestreia do técnico aqui na Chapecoense. Um jogo muito truncado. Vila Nova entrou de olho na liderança da competição nessa Série B e pressionou a Chapecoense desde o início. Inclusive, teve bolas no travessão e teve a chance de fazer o gol antes ainda de ter marcado o primeiro gol da partida. A Chape também teve suas oportunidades, principalmente com o Felipe Ferreira, que levou certo trabalho para o goleiro adversário. Mas, no segundo tempo, Pablo Oliveira já tinha recebido o cartão amarelo no primeiro tempo, recebeu o amarelo novamente e acabou indo para o chuveiro mais cedo. O Chapecoense ficou praticamente em 25 minutos com o jogador a menos. E aí, aos 48 do segundo tempo, Matheus recebeu a bola dentro da área e empurrou para as redes. Foi o único gol da partida. Uma nova vitória do Vila Nova. Uma nova derrota da Chapecoense, que agora joga sexta-feira contra o ABC fora de casa em Natal. Falei da reestréia do Gilmar Dalpozo, a gente ouve agora um pequeno trecho da entrevista coletiva do técnico. Faltou desempenho. Faltou ser melhor que o adversário. A gente controlou o jogo, criamos uma oportunidade, duas, mas nós estávamos mais próximos do gol no segundo tempo. Estava até comemorando pelas circunstâncias do jogo. E aí, no finalzinho, a gente tomou o gol. Tá aí. Gilmar Dalpozo, que tem trabalho pela frente porque a Chapecoense vive um péssimo momento nessa Série B do Campeonato Brasileiro e tá namorando sério com a zona de rebaixamento e precisa de respiro na competição. Ainda pela Série B, hoje tem Havaí, o Leão, que também não se encontrou em um bom momento. Foi derrotado na última rodada pelo Juventude e agora busca uma vitória para tentar sair da zona de rebaixamento. Esporte e Havaí, Havaí jogando fora de casa, hoje, às sete horas da noite, na Ilha do Retiro, Recife, Pernambuco. O time, inclusive, acertou a contratação do executivo Eduardo Freeland, ex-Botafogo e Bahia, para o cargo de diretor executivo de futebol. Eduardo chega para substituir André Martins, demitido, no fim de maio. O novo executivo vai ser o quarto contratado na gestão do presidente Júlio Redd. E a bola vai rolar também pela Série D do Campeonato Brasileiro. Nossos três representantes da competição vão jogar hoje, pela sexta rodada da primeira fase. Vamos ver os jogos? O Camboriú entra em campo hoje, às sete horas da noite, contra o Brasil de Pelotas. A partida vai ser no Estádio das Nações, em Balneário Camboriú. No mesmo horário, o líder Ercílio Luz enfrenta o Caxias, no estádio Aníbal Costa, em Tubarão. E um pouco mais tarde, às oito horas, o Concórdia visita o Novo Hamburgo, no estádio do Vale, no Rio Grande do Sul. E o treinador Júnior Lopes, do Camboriú, pediu o desligamento do clube e a diretoria do Cambura não demorou para anunciar o substituto. Gersin Testoni, que aqui em Santa Catarina, já treinou Brusque e o Genvilli, já está no comando da equipe. Ele falou sobre a sua chegada e a expectativa do jogo de hoje contra o Brasil de Pelotas. Fala, Gersin. Primeiramente, feliz pela oportunidade, pelo convite. É um clube que está em crescimento, onde a gente já teve oportunidade, outras vezes, de trabalhar e não deu certo. Agora a gente conseguiu acertar. Vamos enfrentar já uma competição muito difícil, que já está em andamento. A gente vai procurar, nesse primeiro trabalho, conhecer bem as características dos nossos atletas. Mas, como eu falei, eu acho que é uma competição difícil. Mas eu tenho certeza que a gente jogando dentro do nosso mundo de campo, a gente vai fazer um jogo bem organizado, bem competitivo, como eu falei. E a gente vai muito forte em busca do nosso objetivo, que será a vitória. E dos gramados para as quadras, hora de Série Ouro, a elite do futsal catarinense. O atual bicampeão, Jaraguá do Sul, recebeu o Camboriú e venceu por 5 a 0. Vamos ver como foi a partida? O time do Norte do Estado fez 1 a 0 com o Felipe. Olha só o que leco do Jaraguá aprontou, faltando três segundos para acabar o primeiro tempo. Um golaço. Neto também deixou o dele e aumentou para o Auri Negro. Depois de um vacilo da defesa, Felipinho fez o quarto para o time do Norte. E Felipe, que marcou o primeiro, também fez o último para fechar a conta. Final, Jaraguá 5, Camboriú 0. Fechamos o esporte por aqui. Marta e Lucas, vou devolvendo para vocês. Amanhã tem mais esporte, vamos trazer Série B com o resultado, Jogo do Havaí e muito mais. Te esperamos, Alice Queiroz. Até amanhã no feriado. Seguindo com a nossa edição, em uma escola da Rede Municipal de Joinville, os professores auxiliares...